Olá, sejam muito bem-vindos a SBN TV. Agora nós estamos com o quadro SBN Science com a grande convidada, a doutora Ana Gandolfi, que é preceptora dos residentes no setor de neuroemergência da Unifesp. Doutora Ana, a gente estava conversando um pouquinho sobre os trabalhos que a senhora vem desenvolvendo lá na Unifesp e alguns casos interessantes estão aqui no SEBAN. Então, conta um pouquinho sobre esse pôster da encefalite, né, que o paciente acabou precisando evoluir para uma descompressiva. Fala um pouco sobre esse caso e como foi a evolução dele. E muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Então, a gente trouxe um caso que é uma encefalite herpética, né, uma infecção, enfim, uma encefalite grave, bastante grave, em que a paciente ela teve um, evoluiu com um edema cerebral difuso, né, ficou bastante grave, teve uma anisocoria, a gente optou por fazer a descompressão. A gente trouxe o trabalho porque realmente na literatura a gente não tem essa, é uma quebra de paradigma, né, a gente não tem esse dado se realmente para a infecção a descompressiva. Ela é tão boa quanto, por exemplo, quando a gente faz para os casos de AVCI. Mas a paciente evoluiu super bem, acordou, já retornou com a gente no ambulatório, inclusive. Então, foi um caso que foi bastante gratificante ver a evolução e a gente achou importante trazer porque é uma coisa que a gente não vê na literatura, né, a descompressiva indicada para a encefalite. Então, foi bastante interessante. Excelente, muito bom e que bom saber que a paciente evoluiu bem. Eu acho que a questão da, da herpes zóster, né, tem sido algo que acabou aumentando, né, nesses últimos anos e eu não sei se os colegas também estão tendo casos diferentes e evoluções diferentes com relação a herpes zóster. Coloca aqui no comentário se você está tendo algum caso, se quiser conversar um pouquinho e saber um pouco mais da doutora Ana. Inclusive, eu espero que logo mais a gente possa ver também a publicação desse caso, que é realmente muito interessante. Fala também um pouco, doutora Ana, para a gente, de como foi a sua participação aqui no SEBAN e qual a sua impressão sobre o evento. Bom, o SEBAN é um congresso que eu gosto muito, acho muito interessante, muito importante, principalmente para os mais novos, né, para os alunos e para os residentes, porque eu acho que tem muito tema mais palatável, né, para eles. Então, muita anatomia, muita fisiopatologia, eu acho que é importante. Eu, quando residente, gostava muito e continuo gostando muito e hoje eu sou muito feliz de poder estar aqui contribuindo com as aulas também, com as palestras, falando um pouco de anatomia, conversando, tendo contato com os residentes, com os alunos, às vezes, de outras instituições, né, além da escola que eu sempre tenho contato com eles. Então, assim, achei que o evento foi super bem organizado, as aulas muito bem escolhidas e é um evento muito bom, muito gostoso de participar. A gente participa, assim, realmente animado. Excelente, que bom. Que bom ter esse feedback também, que fica aí também para todo mundo que está assistindo, para participar sempre aqui dos eventos da nossa sociedade. Fiquem ligados na programação do SBN TV e até mais! Fiquem ligados nesse momento. Legenda Adriana Zanotto